Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Agora vamos dar comida para ele, rapaz eu não tenho comida, vai ficar sem comida então, não, 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 mata ele agora não, tá doido, mata ele agora não, deixa ele crescer um pouquinho, mano, mas eu tinha comida, deixa eu ver se está aqui com o Daryk aqui, outra coisa que é da hora, que dá para a gente armazenar os itens aqui no Katsuro, infelizmente não tem, rapaz, não tem mesmo, pensei que tinha, agora vamos colocar os móveis aqui, deixa eu mostrar como é que está aqui a minha base, aqui, drone, aí como é que está, opa, deixa eu ver, aí como é que está a minha casa vista de cima, ó, peraí, vamos voltar, essa aqui é a minha humilde residência, beleza, vista de cima, tem que evoluir ela bastante, colocar um teto, a parte de baixo, bom, tá, dá para ver ela assim, aí galera, ó, ó a outra casa me humilhando lá, nossa, nossa, beleza, ó mano, como é que está a entrada aqui, tá bonita, não tá, como é que vocês acharam galera, tá bonita a entrada, tá bem, até que, tá faltando terminar, né, o ruim daqui que a gente tem que voltar, tem que, é, 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 dá a sorte de estar liberando os materiais aqui, né mano, eu não, eu não tenho, porque eu não tenho material, tá, e tem que evoluindo aí a, a, a Manor, para estar colocando, vamos ver aqui, vamos ver aqui, acho que é por mistura e decoração, tem uma escrivaninha, essa escrivaninha eu vou colocar lá para cima, certo, é, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, acho que fica legal aqui, né, aqui ou aqui, aqui, é da cama não, né cara, acho que, acho que pode ser aqui mesmo, ou aqui, é, tipo, é, tipo, escreveu olhando lá para fora, né, por enquanto deixa aqui, ó, vamos virar ela, certo, por enquanto deixa aqui, esse é um bom local, vamos ver onde que estava a outra, aqui, ó, isso daqui eu vou colocar aqui, 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 acho que fica zoado, certo, vamos colocar aqui, do lado da cama, certo, já levanta, já, já pega um livro ali para ler, ou seria interessante até aqui, né, ó, ver, muda, ver, aqui, ó, é, garoto, aqui fica legal, ó, né, que aí já pega já um livro ali, alguma coisa, ó, perfeito, agora, eu acho que era só isso que tinha para eu fazer aqui, deixa eu fechar, olha aí, galera, eita, que legal, hein, ó, agora sim, vamos ver, dá para a gente estar, ó, caraca, vou ter que aprender, ah, o blueprint aqui, ó, para a gente poder, olha que legal isso aqui, galera, nossa, nossa, mano, dá para a gente, eu vou aprender a usar isso aqui, ó, olha, caraca, legal, essa é a casa que eu tinha feito lá no, 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 é blueprint, né, blueprint, aqui dá para a gente poder estar colocando, armazenando itens também, então, aí, galera, como é que ficou a minha base, tá, tá, bem simplesinho aí, mas a gente vai evoluindo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tem a moto também, tá, mais ou menos aqui, as novidades que veio do jogo, e aqui a gente pode pegar a nossa moto aqui, ó, vamos colocar aqui, ah, deixa eu colocar, deixa eu, aqui, ó, control T, porque eu ainda estou me habituando aqui ao controle, tá, ó, o cachorro já está querendo uma carona, beleza, agora a gente vai lá para a camp, galera, é, tá, vamos por aqui, olha, olha, a motinha do, a motinha é brada, hein, rapaz, ó, da hora, hein, galera, ó, a imagem do game está realmente muito legal, hein, beleza, o Dark aqui andando, em cima da motinha, e aqui dá para a gente estar indo direto, acho que a câmera para cá, né, ó, olá, gente, é, tá, que da hora, ó, as casas aqui, tá, galera, ó, as casas, Ih, rapaz, olha, olha para a estrada, as casas aqui, tá, e dá para a gente poder estar se aventurando aí, eu acho que eu passei de tacando, mas não tem problema não, tá, era só para mostrar aqui para vocês, beleza, então essas foram as novidades, nossa, meu gráfico aqui, essas foram as novidades aí, eu gosto bastante de trazer aqui conteúdo desse jogo, tá, se você gostou aí, deixe o seu likezão, se é novo no canal e não se inscreva, para você não perder nenhuma novidade, beleza, então, tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!